A Semana Especial Encontro é mais uma semana dessas especiais que a gente teve, uma sequência de algumas aqui na Novo Tempo, né? Então a gente tem um momento onde a gente traz algo inédito, algo diferente da grade regular da televisão, da rádio ou mesmo do conteúdo que a gente gera na web para a nossa audiência, principalmente nesse momento de pandemia. Então a gente vai ter o pastor Gilson Brito pregando na televisão, pregando na rádio e também fazendo um conteúdo exclusivo e único para a internet. Nós vamos falar sobre seis encontros que diferentes pessoas tiveram com Deus, seja por meio de sonho, de visão, pela presença de um anjo ou quem teve o privilégio de conviver e conversar com o próprio Cristo quando ele esteve aqui na Terra. E a gente vai ver como que a vida dessas pessoas foi positivamente impactada, na verdade completamente transformada, depois que receberam essas orientações do Senhor. O formato dessa semana, inclusive a gente ainda está em desenvolvimento, a gente está afinando todos os detalhes, mas a gente sempre vai ter um testemunho, a gente vai ter alguém que viveu uma grande transformação baseado no encontro com Deus. E a semana na televisão, a mensagem na televisão começa com esse encontro. Logo depois da mensagem na televisão, ele vai estar no Instagram do MT Play conversando com essa pessoa que deu o testemunho e pegando mais detalhes dessa história. E o pastor Gilson, na rádio, no programa Voz da Profecia, que ele tem todos os dias às 10 da manhã, ele também vai tocar no mesmo assunto, mas ele vai falar de encontros que ele viveu no ministério dele. Tanto encontros que ele viu pessoas tendo, quanto encontros em que ele mesmo participou e foram encontros transformadores. Então na rádio vai ser bem pessoal e na televisão a gente vai trazer esse encontro do testemunho e também o encontro bíblico. Muito bem, eu quero convidar você que está nos acompanhando agora para participar com a gente. Vai ser do dia 20 ao dia 25, agora do mês de julho, de uma segunda-feira até um sábado à noite. Sempre das 9 às 10 da noite. Tanto aqui na TV, como pelas redes sociais da Novo Tempo e também através da rádio Novo Tempo. Deus tem uma palavra de vida para você. Deus tem um encontro marcado com você. E eu tenho certeza que será uma alegria para mim, para o Quarteto Araldos do Rei, para todos nós da Novo Tempo, termos a sua companhia durante esses dias especiais. E para você que não perde o programa Anjos da Esperança, anota aí. Dos dias 20 a 23 de julho, o programa Anjos da Esperança será transmitido num horário diferente, às 8h30 da noite. E na sequência, a semana especial, o encontro com o pastor Gilson Brito. Esperamos você! Anjos da Esperança